As praias do Nordeste são cartões postais do Brasil, mas infelizmente nas últimas semanas elas têm ganhado uma característica nada bacana. A mancha de óleo que atinge aí as praias de todo o Nordeste, elas vêm impactando muito, principalmente a região litorânea aí desse nosso Brasil na parte nordestina. E aí fica a pergunta, o que a gente tem a ver com isso, hein? Esse é o assunto do E eu com isso de hoje. Olha, antes da gente continuar, eu quero pedir que você deixe aí o seu like, também comente se você gosta desse tipo de conteúdo, porque é importante pra gente continuar gerando esse tipo de informação pra você também, tá bom? Vamos ao assunto do dia, falar um pouquinho dessa mancha de óleo e o impacto dela na nossa vida. Primeiro impacto relevante pra gente falar é sobre o turismo. O Nordeste é um local de muita atração turística aí durante o ano todo, mas principalmente na alta temporada. A ABAVE, a Agência Brasileira de Agências de Viagens, já está preocupada, inclusive, com a repercussão disso nos próximos meses. Até agora não houve um volume considerável de cancelamentos. Porém, ainda tem muitos pacotes a serem fechados. E essa mancha de óleo nas praias pode sim impactar, principalmente a venda de pacotes para o Nordeste. Afinal, quem quer curtir praia, quem quer curtir verão, não quer curtir mancha de óleo na areia, né? Só que quem deixa de viajar pra uma praia acaba indo pra outra. Muita gente que vai pro Nordeste também é aqui de São Paulo, de toda a região Sudeste. E essas pessoas devem acabar procurando outras regiões, como as praias do litoral de São Paulo, muito famosas aí pelo pessoal de Minas Gerais, e também de toda a região de Campinas, interior do estado e da capital. Eu conversei com o presidente do sindicato da rede hotelera da Baixada Santista, o Heitor, e ele falou que ainda não tá vendo uma grande movimentação. Porém, já está de olho na expectativa aí que isso pode gerar pra essa temporada por causa dessa crise aí que acontece na parte natural do Nordeste. Olha, até agora já foram coletadas mais de mil toneladas desse óleo que aparece aí nas praias do Nordeste. Infelizmente, essa é uma situação que é muito prejudicial, não só para a nossa vida, a vida humana, mas também pra vida marinha. É muito comum a gente ver aí alguns animais aparecendo cheios de manchas de óleo, tartarugas, peixes também. O Ministério da Agricultura, que cuida da parte de pesca, também já estima aí que pelo menos 144 mil pescadores podem ser atingidos por causa dessa mancha de óleo que aparece no mar do Nordeste. É muita gente. Como se já não bastasse todo o impacto ambiental, claro que isso acaba manchando, de certa forma, a imagem do país lá fora. Vários jornais e veículos de comunicação do exterior têm retratado essa mancha de óleo que apareceu no Nordeste do Brasil depois do que aconteceu, por exemplo, no meio do ano com os incêndios na Amazônia. Esse é mais um fato que acaba manchando a imagem do Brasil lá fora e isso, claro, traz prejuízos do turismo internacional pro nosso país. Na parte da saúde, tem muita gente que tá tirando as manchas aí de forma voluntária esses pedaços de óleo que aparecem na areia. Tem muitos voluntários cuidando disso e tirando literalmente com as próprias mãos. Só que tem que ter um cuidado gigantesco, porque esse óleo pode desencadear uma série de doenças e alergias na pele e também na parte respiratória. É mais ou menos como se você pegasse gasolina e esfregasse na sua pele. É muito forte. Por isso, vários médicos já estão alertando aí para que esses voluntários usem luvas, usem equipamentos de proteção e não entrem em contato direto com esse óleo que apareceu na areia, pra que não haja um problema ainda maior dessa vez de saúde mesmo. A expectativa é que ao longo das semanas esse problema diminua, que essas manchas apareçam cada vez de forma menor, mas tem muita gente se perguntando será que essa mancha tem potencial de chegar nas praias do sudeste? Eu fui conversar com a Ana Angélica, responsável pelo IBAMA na Baixada Santista, e ela disse que sim, que pode sim aparecer aqui no sudeste, porque depende muito da correnteza do mar. Se essa correnteza trouxer esse óleo pra cá, a gente pode ser impactado também em todo o litoral de São Paulo e em todo o litoral do sudeste. Então, pra minimizar esse risco, as autoridades marítimas já estão trabalhando de forma preventiva caso aconteça dessa mancha de óleo chegar no litoral de São Paulo. E pra você também é bom ficar atento aí e sempre cuidar da natureza, afinal é o nosso bem mais precioso, que acaba ficando em risco aí por uma situação que ainda não está nem bem esclarecida. Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você curtiu aí, deixa o seu like no nosso vídeo, aproveita e já comenta também, compartilha aí com quem você acha que merece ver essa informação também, esse conteúdo, porque tudo isso é feito pra gente difundir informação. Esse é o E Eu Conheço de hoje e até a próxima!